O vazador da bateria, tá, pessoal? A gente vai ter tudo o que a gente teve aqui em relação à perfuração somente ao apertar de um botão. Então, a gente vai eliminar todo esse esforço com a bomba hidráulica, manual e a partir com a ferramenta A bateria. E a bateria, acho que ele entra aí numa situação onde você realmente quer ganhar muito mais tempo, né? E você tem uma ferramenta leve, portátil. E você vai ter aí as matrizes, claro que são um pouco mais pesadas para transportar, mas a ferramenta em si que você vai trabalhar, se você estiver em altura, se você estiver em um local, digamos, que não tenha muito espaço disponível, como ele tem esse cabeçote articulado, você pode alterar a sua posição, né? Mesmo num local confinado, você consegue entrar com ele. Isso seria aí uma das grandes vantagens em relação a esses três que a gente apresentou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho